Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e eu sou a Patrícia e nós somos do canal Paraíso da Suculenta. Pra quem quer saber o nome dessas lindezas, essa daqui é uma Equeveria Goliet e essa daqui é uma Equeveria Línguas. Essa é uma Esther Bonner, né mãe? Isso. Olha que coloração perfeita, pessoal. Ah, que deu muito certo, né, a bancada que a gente fez aqui. Depois que a gente colocou ela pra torrar um pouquinho no sol, elas gostaram bastante. Queimaram, mas ela ficou mais bonita queimada assim do que tava antes. Mas vamos lá pro vídeo, pessoal. Esse é um vídeo de vendas, a gente vai mostrar pra vocês as mudinhas que nós temos disponíveis. Mas primeiro, como sempre, a gente vai começar falando pelas regras pra vocês, tá? Então eu espero que vocês gostem, se você gosta desse tipo de vídeo, já dê seu like pra gente. Se inscreva aqui no canal também e se embora pro vídeo. Pessoal, então nós vamos começar aqui com as regras pra vocês. Deixa eu só lembrar a respeito de uma coisa. A gente só faz vendas pelo WhatsApp, tá? Esse é o WhatsApp que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. É só nos chamar por lá que eu vou estar enviando o link do álbum de vendas. Nós não fazemos vendas por site, tá? Só isso, vocês já sabem. É só pelo WhatsApp mesmo, se você comprar em algum site ou outra coisa, não é a gente, tá? Pessoal, nós temos uma novidade aqui pra vocês. A gente está vendendo o fungicida, né mãe? O fungicida sercobin. Que a gente usa nas plantas. Que a gente usa nas plantas fracionado. A gente vende fracionado. Então se você quiser fazer pedido conosco, quiser incluir aí o sercobin, a gente vai estar passando valor pra você pelo WhatsApp, tá bom? Né mãe? Isso mesmo. A gente está esquecendo de falar nos álbuns de vendas, mas a gente está vendendo o sercobin aí fracionado. Se você tiver interesse, é só falar pra mim que eu vou estar mandando o valor pra você, tá bom? Pessoal, sobre as vendas, nós só enviamos com o pedido de no mínimo 100 reais, tá? O seu pedido pra nós fazermos o envio dele precisa ter no mínimo 100 reais. Fora o frete, né? Fora o frete, que o frete é por conta do cliente, né? O cliente que paga o frete. É, nós enviamos pela transportadora já de log e pelo correio sedex, tá? Então essas são as duas formas aí de envio. Nós vamos fazer o envio do seu pedido, pessoal, na próxima, hoje é segunda-feira. Então nós vamos fazer na próxima segunda, a gente faz o envio das plantas e o código de rastreio a gente só envia na terça-feira. Por quê? Porque eu preciso esperar a transportadora pelo site me enviar o código de rastreio. Então eu não envio na segunda o código, somente na terça. Pessoal, a respeito do pagamento, você terá aí dois dias úteis pra efetuar o pagamento do seu pedido. Eu peço pra você que, por favor, só faça o pedido se você realmente for ficar com as plantas. Porque a gente já teve problema com isso, a gente perde de vender plantas, porque as pessoas não têm palavra, né? Algumas pessoas não entendem que esse é um trabalho sério, né? A gente acaba perdendo de vender a muda... Pra outra pessoa, né? Pra outra pessoa. Isso. Então, por favor, só faça o pedido se você realmente for ficar com as plantas, tá? Não tem problema se você só quiser ver os valores e as mudas que tem disponível, o tamanho que tá o pote. Não tem problema, eu te mando o link, mas... Explica certinho, né, Lê? Isso. Só não faça o pedido se você não for ficar com as mudas, por favor. E se você fez o pedido, aconteceu algum imprevisto que você não consegue, aí tá efetuando o pagamento, que você não vai conseguir ficar com as plantas, tá tudo bem. Eu só peço que me avise na hora pra eu conseguir liberar as plantas pra outras pessoas. Por favor, tá bom? Isso. As formas de pagamento, pessoal, a gente tem aí, né, a forma de pagamento por boleto bancário, que você consegue pagar em qualquer banco ou lotérica até a data do vencimento. A gente te manda um PDF. Você imprime esse boleto e consegue pagar no banco ou lotérica até a data do vencimento. Que pra quem já comprou com a gente sabe, vocês vão ter dois dias úteis pra efetuar o pagamento do seu pedido. A partir do dia que você fez, né, o seu pedido. Nós também temos transferência bancária para o Banco Inter, então você consegue fazer transferência. Você consegue pagar usando o código de barras por aplicativo no celular. Se você tiver aí um aplicativo do Banco do Celular, é tranquilo, você também consegue pagar. E pelo cartão de crédito também você consegue, mas agora nós estamos utilizando o aplicativo PicPay. Então, se você quer comprar com a gente, quer comprar com a gente pelo cartão de crédito, baixa aí o aplicativo PicPay no seu celular e eu te mando um código de barras e você consegue usar esse código de barras, pagar o boleto, utilizando o seu cartão de crédito e dividindo em até 12 vezes ou até 10 vezes, se eu não me engano. Então, é um aplicativo bem fácil de ser utilizado aí e também ajuda vocês que querem comprar usando o cartão. E é isso, pessoal. Agora vamos pra mim mostrar, pra nós, né, mostramos as mudinhas que temos disponíveis pra vocês. Equeveria Espanha Híbrida da Equeveria Curse Híbrida da Gladys Cuevas Mauna Australiana Híbrida da Gladys Cuevas Híbrida de Mandala Híbrida da Equeveria Mandala Híbrida Híbrida da Equeveria Mandala Equeveria Aquarius Equeveria Quindini Equeveria Dragonas Equeveria Zipper Equeveria Nubilum México Híbrida Importada Equeveria Virginia Lee Gorgons Grotto Equeveria Curse Blue Curse Heindrops Candy Wright Takazago Okina Equeveria Electric Glow Dorothy Espanha Equeveria Glauca Colorata Ice Híbrida Então pessoal, esse é o vídeo de hoje, essas são as mudinhas que nós temos disponíveis para vocês, tá? Então se vocês tiverem interesse é só nos mandar mensagem lá no WhatsApp que a gente vai estar instruindo vocês e ir mandando o álbum com os valores por lá, tá? Então pessoal, se você gostou desse vídeo já deixa o seu like pra gente, se inscreva aqui no canal também, que Deus te abençoe grandemente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma